E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Miguel do Paraíso. Eu sei que tenho que estar desaparecido. Pessoal, eu estive no CEDUES com mais youtubers. Como vocês viram na série Tudo à Pala. Se vocês não viram, então vejam aqui. Vai estar aqui o link da série Tudo à Pala, que eu participei com mais youtubers como a WANT, Dark Frame, a Sia, Sofia Beauty, Paulo Sousa e o Saque. E aí pessoal, foram os melhores dias da minha vida. Porque estás a mentir? Para de mentir. Mentir é f... Melce do Oeste com estes youtubers no palco EDP. Pessoal, foi mesmo um verão do caraças, mas o verão ainda não acabou. Pessoal, como é que vocês estão? Como é que está a ser as vossas férias? Escrevam aqui nos comentários se vocês estão gostando das vossas férias. Lembram-se daquele vídeo que eu fiz. Estou farto dos exames. Ok pessoal, parece que eu passei nos exames. Estive positiva graças a vocês. Vocês que me incentivaram. Miguel, não faça os vídeos. Miguel vai estudar. Pessoal, eu consegui. Tive positiva nos dois exames por isso. Obrigado a vocês que comentaram e incentivarem para o Miguel Paris ir estudar e não fazer vídeos. Pessoal, muito obrigado. É verdade, eu tive fora cerca de uma semana do YouTube. Não sei se vocês já têm saudades minhas, mas tenho visto coisas malucas na internet. Tipo esta notícia. Jovem morre em electrocutado. Pais estão em choque. Oh my God. Esta notícia é mesmo verdade? Eu tive fora nas minhas férias para chegar e ver estas notícias? Oh my God. Hoje o vídeo é um bocadinho diferente. Eu vou falar sobre aquilo que está a acontecer. Está a acontecer ou não? Está a acontecer no Brasil. Rio 2016. Ok, não é este Rio. É Rio de Janeiro. É verdade, temos uma portuguesa que já ganhou uma medalha. O nome dela é Thelma Montet. Toda a gente conhece. Eu acho que os portugueses nestes jogos olímpicos vão-lhe dar muito. Pela equipa de futebol. Temos Nelson Evra que vai saltar. Temos Marco Fortes. Temos Patrícia Mamona. Não sei se ainda temos Obie Coelho. Epá, mas temos tanta gente. Temos também a Média que vai competir pela medalha do jogo das escondidas. Por isso eu acho que ela vai receber o ouro nestes jogos olímpicos de 2016. Eu acho que existem mais de 30 modalidades nos jogos olímpicos. É uma coisa absurda. É sinal que o desporto é uma coisa muito grande. Mas calma. Mas há modalidades que eu tenho a certeza que também deviam estar nos jogos olímpicos. Vocês já pensaram naquela modalidade? Epá, isto seria bom nos jogos olímpicos? Ok. Se vocês não pensaram nisso, eu pensei. Essa modalidade toda a gente faz quando está em casa. Quando vocês veem o lixo e estão com um papel na mão e a primeira coisa que vocês fazem é Epá, vão armar um jogador de basquete. Ah, eu disse, né? Esta modalidade devia estar nos jogos olímpicos. Segunda modalidade também devia estar nos jogos olímpicos. Oh! Quem nunca? Como nós estamos a fazer a cama? Quem é que não faz a cama? Eu faço a minha cama. Fazer a cama o mais rápido possível. Eu tenho a certeza que se esta modalidade estivesse lá, pessoal, eu era o campeão do mundo. Eu era a pessoa que ia bater o recorde mundial de fazer a cama mais rápido do mundo. Pessoal, esta é aquela quando a nossa mãe diz Miguel vai lavar a loiça. Ok. A minha mãe ensinou-me a lavar a loiça. E eu afirmo aqui neste vídeo que sou a pessoa mais rápida a lavar a loiça em Portugal. Vejam. Mais um recorde, pá. E por final, pessoal, já estamos a falar de tarefas domésticas. Quem será a pessoa mais rápida a passar a ferro? Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos chegar a uma meta, estamos quase a chegar aos 100 mil subscritores. Foram estas as modalidades que eu tenho a certeza que também deviam estar presentes nos Jogos Olímpicos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Daqui a uns dias há vídeo novo e tchau! Tchau!